Não, foi por acaso. É o seguinte, eu comecei trabalhando na TV Gazeta, porque ficava no prédio do Objetivo, onde eu dava aula. Comecei a fazer algumas coisinhas lá. Como professor de História? É, como professor de História, e apresentando um programinha lá chamado Show do Ensino. Depois aí o diretor da empresa, Marco Aurélio, um dia eu tô lá dando aula e vem correndo lá embaixo, que eles também na barra do improviso, eu tô aí com um cara, eu preciso de alguém pra entrevistar, dá pra você subir lá? Era no quinto andar, acho. Eu larguei correndo a aula, e fui lá fazer entrevista. Aí outro dia eu fui fazer entrevista, foi fazer, então eu comecei a pegar um pouquinho lá. Ocorre que, dando aula no Objetivo, eu fiquei conhecendo um jornalista que era o jornalista responsável pela Rádio Jovem Pan, chamado Fernando Vieira de Mello. E ele tinha o Jornal da Manhã lá, já tinha na época, tem até hoje, o Jornal da Manhã. E tinha um comentário, ele precisava de um comentarista no estúdio que entendesse política internacional. Como eu era professor de história contemporânea, eu podia fazer pequenos comentários. Então eu não fui lá porque tinha voz, nem porque era radialista, nada. Fui lá pra fazer comentários, como professor, na área de política internacional, noticiário internacional. Eu nunca tinha entrado no estúdio errado da minha vida. Você imagina, quando eu cheguei lá, minhas pernas até tremeram, porque eu fiquei vendo aqueles monstros ali, certo ou não? que eu ouvia e acompanhava. E tanto que no primeiro dia que eu fui fazer o programa, eu não disse uma palavra, não abri a boca, eu só fiquei olhando, sentado ao lado, entre outros, do José Valpeixoto. Você lembra que eu falei que tinha um profissional que começou na TV e foi pro rádio? E eu falei que, pelo menos é esse que eu conheço? É o Heró. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.